Fala aí, galerinha! Bem-vindos à Administração Explicada. Eu sou o Rocha e hoje mais um vídeo no canal e também mais um vídeo dessa série chamada Resumão, que eu trago para vocês diversos assuntos relacionados à administração de forma bem resumida, para que vocês possam acertar aquela questãozinha na sua faculdade, no seu técnico ou no seu concurso. E o tema de hoje é sobre a teoria dos jogos. Então vamos lá, o que é a teoria dos jogos? É um ramo da teoria matemática proposta pelos matemáticos Johann von Neumann e Oscar Morgenstern, sendo desenvolvida inicialmente para estudar o comportamento econômico e, posteriormente, para propor estratégias e analisar os conflitos que surgiam das disputas de interesse entre duas ou mais pessoas, tendo o dilema do prisioneiro como seu mais famoso exemplo. Beleza? Então agora eu vou explicar para vocês como funciona o dilema do prisioneiro. Beleza? Temos dois prisioneiros, o prisioneiro A e o prisioneiro B, cada um na sua cela, portanto, os prisioneiros não se comunicam. Esses prisioneiros, eles têm duas estratégias que eles podem utilizar. A estratégia colaborar com o outro prisioneiro negando o crime ou a estratégia trair o outro prisioneiro delatando o crime. Beleza? Então nós podemos tirar três conclusões desse dilema. A primeira conclusão é relacionada à estratégia dominante e ela funciona da seguinte forma. Independente de qual prisioneiro seja, se um prisioneiro escolher a estratégia colaborar para o outro prisioneiro, a melhor estratégia será a estratégia trair, porque dessa forma ele ficará livre, ao invés de pegar 10. Ou seja, para os dois prisioneiros, a estratégia dominante será a estratégia dominante. A estratégia trair, ok? A segunda conclusão que nós podemos chegar é relacionada ao equilíbrio de Nash, que ocorrerá quando a estratégia trair, trair, for utilizada. Por quê? Pois mesmo os dois prisioneiros não colaborando entre si, a busca individual trará equilíbrio ao jogo, já que não haverá nenhum tipo de benefício para nenhum dos dois jogadores em se alterar a sua estratégia unilateralmente. Somente haverá vantagem se os dois alterarem a estratégia em conjunto para a estratégia colaborar, colaborar. Beleza? E falando na estratégia colaborar, ela será a eficiência de Pareto, pois não haverá como melhorar a situação de um participante sem piorar a situação individual do outro participante. Beleza? Então é isso galera, esse foi o vídeo sobre a teoria dos jogos e o dilema do prisioneiro. Mais vídeos como esse virão por aí. Dê uma olhada nesses que vão aparecer aqui e nas nossas redes sociais aqui na descrição. Então, por favor, não se esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Isso vai ajudar muito o canal. Valeu!